Fala galera para mais um vídeo aqui no canal, hoje aqui para mais um vídeo para vocês de Rocket League Hoje eu tenho que seguir o meu jogo de um contra um para eu ter meu rank Para ver se eu vou estar em ouro, diamante, acho que vou estar em ouro se eu falar a verdade Eu não pratiquei antes de jogar esse jogo, então não tem chance de eu perder Vambora lá Ok, meio ruim, mas eu consigo o Bush, os dois, então não tem nada Ok, isso não é bom Ok, isso daí é ótimo Oh não, isso daí é terrível Como que eu é ruimíssimo Meu Deus do céu Eu sou ruim demais É para eu estar ganhando isso daqui Não é para eu perder não Ok Esse cara está no controle ou o que? Ah não Outro gol livre Ok Esse é um gold bronze gente O que que é isso? Não sei Ok Agora eu tenho que seguir o A Meu Deus Não, eu tenho que desistir o A Eu não acredito não Eu vou fingir o kickoff Eu não vou Meu Deus Que que foi isso? Oh Meu Deus Caraca, eu estou jogando terrível agora Eu nem estava jogando ruim Meu Deus Isso Ok É possível É possível É possível Eu não vou fingir aqui Porque se não Ele vai Ah, ele ia ter feito o gol Ok Ok Eu devia ter pulado Só para ter certeza Que eu ia ter acertado a bola Em vez de ter dado um flip Isso Ok Nossa Deus Isso Ok Não é possível Ok Ah não Esse kickoff aqui é tão chato Isso 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 É possível É possível Meu Deus Aqui eu vou fingir Porque o resto eu não tinha Oh Que isso Que chute foi esse, véi Tão poderoso Ok, salvei Tem que salvar esse daqui também Não Ok Ok Isso Ok Não Eu tenho que voltar para o gol Não Eu não gosto desse carro Esse carro aqui não é alto Então é difícil bater na bola O carro que o cara ali tem é ótimo Vai 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 Eu tenho que ganhar isso daqui Eu não posso perder Esse cara aqui é tipo bronze 3 é impossível perder para um bronze fez é isso o meu Deus e eu consigo o único jeito que esse cara vai na bola no começo é tão chato porque ele sempre ganha é isso meu Deus e jogo chato é que eu tenho que demorar só um pouquinho só quiser ganhar isso perfeito e vai bater a não e o meu Deus eu sou o pior jogador desse mundo é isso é que eu tô com buche e não vai porque eu não posso ficar com um gol assim mas sempre esse cara ele sempre faz isso porque ele sabe que nesse kickoff eu fico fingindo que eu não vou para a bola então e se eu ir ele vai começar a pensar que eu vou ir para o kickoff a próxima vez e meu Deus e ó e aí e ok e vai era para ter batido na bola ali E aí 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 meu Deus meu Deus meu Deus me dá um push eu não peguei esse último mentira 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 que eu fiz isso eu errei minha única oportunidade não eu errei minha única oportunidade eu não acredito nisso meu Deus eu tenho que trocar de carro eu tenho que trocar de carro eu não consigo jogar com esse carro me dá outro carro me dá outro carro menos 59 59 59 eu não acredito nisso como mas só que aqui eu não erro que jogo que mapa esse fala que é o mesmo cara ok não é Esse cara parece ser bom Ok, ele foi esperto em mim Esse cara é esperto Mas não para mim Sério? Ele realmente me deu um bump ali Eu não consegui? Ok, legal Eu não gosto desse cara Depois daquilo que ele acabou de fazer comigo Mentira Talvez? Ok, já ia falar Pelo amor de Deus Porra, ok Aqui eu tenho que fazer um gol Porque senão tem chance de eu perder Meu Deus do céu Ok Bom Estou gostando desse jogo Não estou gostando desse jogo Ok Isso não é ruim Agora isso daqui é ruim Mas se eu tivesse só um pouquinho Se eu tivesse pegado no D12 eu teria que ter salvado isso Porque eu vou fingir esse kickoff, não vou nele Vou para um boost Ok, perfeito Isso que eu queria Controlar pela parede Isso Ok, perfeito Vou fazer de novo Vou fazer de novo Ver se o que ele Ele persegue Ok Pegar isso Pegar esse Está tentando me demolir Ele está sem boost Ele me disse isso basicamente Isso Ok Eu vou ver só para deixar ele um pouquinho bravo Ok Eu fiquei um pouquinho bravo ali Eu não acredito que eu tinha errado aquilo Isso Ele está sem boost Mas perfeito para ele Isso Ele tentou me demolir ali Ok Isso 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 Ok Eu nem vou tentar ir devagar Vou ir direto Oh Isso Desculpa Isso Que bom Meu Deus Ok Estava precisando disso Tem que ganhar mais um Tem que ganhar mais um 5 de 10 Ok Mais um Eu não tenho certeza Sabe Eu não posso ganhar um E perder um Eu tenho que ganhar dois E perder um Eu devia ter que ganhar três Mas Aquele dominos Não é para um contra um Não Então Terrível Mas funciona Ok Um contra um Depois desse jogo Só vou precisar De mais quatro jogos Ok Ih Esse cara aqui é ouro Ih Não Ah não Ah não Não gosto disso Isso Me dá o boot Esse é que ele é ali Isso Ok Joga Esperto Se eu não tivesse Demonido ele ali Eu ia ter recebido um gol Então Tinha que fazer O que eu tinha que fazer Ah Sério Atacar Se ele não conseguir fazer O que ele quer fazer Só que agora Deu errado Uh Esperto Eu ia ter Demonido ele ali O que ele está Tentando fazer Gente Uau Ok Bom Para ele Mas eu não Entendo O que ele está Ganhando disso Ele errou Eu chego Perto Ele erra Eu não Entendo O que ele ganha Disso Tem 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 Gol! Yes! Ok! Tô gostando desse jogo Tô gostando do cara que eu tô jogando contra O cara é chato! Que gol é esse? Que explosão é essa? O que ele ficou vendo? Não entendi Mas ok, vou fingir Sempre funciona Sempre em rank baixo Funciona Em rank alto não funciona não Agora deixa ele saber Que eu tô sem boot Mas de boa, eu peguei o de 12 Isso, ok, grift ali Vou pegar o boot de bubble Atrapalhei ele Ok E passe pra ele Ok, eu vou pegar o meu boot aqui Dá tempo Para de fazer isso É chato O cara deve ter aprendido a fazer isso bem hoje Só quer fazer isso Ele acha que fazer isso é bom Não Não, não Ajudou ele, né? É isso aí? Puxa, você pegou? Que isso? Explosão chata Vamos lá Vou ler o meu botão Tem uma foto E aí E aí E aí E aí E aí Hum, ok Isso Isso que ele ganha, velho Nossa, Deus Mas eu tenho que defender Eu não quero ir rápido nesse kickoff Mas eu vou ter que ir Ok Não foi tão ruim, não Ok Isso Nossa, Deus Ok Oh Oh Meu Deus, eu amo esse jogo Ok Esse cara é boa demais, velho O que ele tá fazendo O que esse... Meu Deus Eu não vou ir pro... Eu vou fingir Isso Que boa Isso 7x2 Meu Deus Desiste, velho Vou fingir isso aqui também Ele ainda vai jogar pra mim Viu? Não funciona Defendeu bem Eu tinha que fazer isso Eu tinha que fazer isso Meu Deus Foi legal isso Ele defende Só que eu tô ali Pronto Eu vou ir devagar nesse kickoff Ver se eu consigo fazer um gol 5, 4, 3, 2, 1 É Meu Deus Jogo legal Jogo bom Jogo bom Difícil Ok Jogo difícil Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixou seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau